Eu sou o arco-olgo do mamaneiro Me apaixonei por um maco E ele meca de se apaixonar 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 Já estou com os nervos abrindo o pano De desengano vou ter um treco E ele é negro de se apaixonar 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 E ele não é o que se apaixonar E ele não é o que se apaixonar Eu não consigo te ver se eu tenho Meu bom moleco E ele não é o que se apaixonar 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 E ele não é o que se apaixonar